Em nosso antigo biote colorido Fazíamos muito pouco, queríamos algo novo Hora de empacotar, vamos buscar o mundo de verdade E tem um local, muito legal, a unicidade Olá, quem são vocês? Somos Dog e Pony, a gente se metou Somos Dog e Pony, é o Dog and Pony Show Somos Dog e Pony, e aqui com alegria Vamos viver e aprender todo novo dia O Piano do Pony Misty, duas vitaminas de banana, por favor Quero ser uma rocha Dog, você tem certeza que é pra isso que vitamina serve? Tenho, eu conferi direitinho no meu... Ser uma rocha significa ser forte Ah, é, nenhum cão é perfeito E aí, Dog e Pony, hoje é o show de talentos Vocês vêm? Mas que tipo de... talento? Pode ser do tipo que quiserem Qualquer um pode subir no palco E tocar uma música bem legal Ou contar uma piada ou ler um poema Bom, eu sei tocar acordeão E o Pony aqui toca piano Estamos dentro! Legal! Dog, acho que isso é a nossa cara! É, a gente podia ser músico E se apresentar na unicidade E beber vitaminas de banana Nas descobertas! Dog, que pena que nós deixamos Nossos instrumentos no pior de colorido É, acordeões e pianos não dão em árvores Pelo menos não aqui na unicidade Mas olha! Uma loja de música! Então, bora lá fazer compras! Bem-vindos ao Jardim Musical da Melody Eu sou a Melody Nós temos uma regra Não encostem nos instrumentos sem... Pedir! Ah, desculpa, Melody Como posso ajudá-los? Bom, eu queria um acordeão Sabe, quando aperta ele faz assim, ó Sim, sim, eu sei Nós temos três É mesmo? Pequeno Médio E grande Você é muito boa mesmo! Obrigada Eu não tô aqui à toa Então Ah, eu vou levar Aquele pequeno Ótima escolha E você? Ah, eu queria um piano Igual ao que eu tinha na minha cidade Era branco e de cauda Com um candelabro de prata em cima Tinha um banquinho de veludo vermelho Com rodinhas bem fofinhas Ah, ele é tão lindo Obrigado Mas nós não temos Que chato O que vocês têm? Ah, só esse piano velho rangente Por que você chamou de piano rangente? Rangir, 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 rangir Entendi Nós vamos levar Nós vamos? Pony, o evento é hoje Nós temos que começar a ensaiar Tá bom Se você acha, Dog Embrulho? Não precisa, Melody Obrigado Dog, esse piano velho só faz blá, blá, blá E mais blá Dá pra usar, Pony? Nós estamos meio enferrujados Mas com treino Nós vamos tocar bem essa noite Treino? É aquilo de ficar repetindo Várias e várias vezes a mesma coisa? Que chato Treinar não é chato, Pony Cada vez que você treina Fica um pouco melhor Vamos tentar, tá bom? Um, dois, três Ops Errei feio E tchau pra você A apresentação é só de noite, Pombim Não faz mal, Pony Errar faz parte do treino Ah, você lembra como eu tocava meu piano com magia e perfeição no fior de colorido? Eu lembro, Pony Ah, eu era incrível Ah, aquilo sim que era perfeito Era mesmo Mas, se a gente quiser tocar essa noite, nós temos que ensaiar Dog, eu acabei de ter uma ideia Eu treino sozinho e você vai procurar um figurino pra gente Ah, mas Pony... Ou melhor dizendo, vai lá e pega um figurino pra gente Então, vai pegar Cães, tenho certeza que o dog não vai se importar se eu incrível usar esse piano velho Calda encantada, mexo desse jeito Com sua magia Posso criar um piano perfeito Ah, piano, vem Vamos criar músicas lindas e perfeitas juntos Comigo, um, dois, três Uau! Isso, isso É assim que o som do meu piano devia ser Eu sou muito bom Ei, as minhas coxas de frango estão se transformando em baquetas Radical, cara Um, dois, três Chloe e a Zoe tocam banjo sim Essa eu dedico pra senhora, mãe Mas que tumulto é esse? Desculpa, mas tem gente tocando música refinada aqui Olha os figurinos Trouxe um pra você Pony, você usou magia? Dog, imagina Eu? Usando magia? Então aponta pra mim um indício de que eu teria usado magia O Pony transformou nossos monociclos em banjos Usando a magia dele Tá legal, aponte dois Dog, Pony Essa música é obra de vocês? Sim Os dois vão levar uma multa Caso se atrasem hoje Mas primeiro, tentem dar um jeito nessa confusão Está fora de controle O Silas tem razão Eu criei um caos musical O que a gente faz, Dog? Já sei, Pony Vamos pegar os instrumentos mágicos de volta E depressa Venha, piano Vai em frente A gente já devolve Chloe, Zoe Desculpa aí, Alfonso Seu solo acabou Silas, você tem muito talento Mas é hora do silêncio Tem algo acontecendo Grande Pequeno Grande Pequeno Vai, piano Se decide logo Pony, por que você usou magia? Você já sabe tocar piano Só precisava treinar um pouco Eu sei Mas eu queria que o som ficasse perfeito Como era no Fiode Colorido Pony, na unicidade ninguém é perfeito Nem mesmo Moá? Nem mesmo você Mas se treinarmos bastante E dermos nosso melhor Nós vamos tocar bem Eu acho que tem razão, Dog Vamos treinar? É pra já Ei, nós estamos bons Isso de treinar funciona mesmo Nós já podemos tocar pra plateia Pony, a apresentação já vai ser a nossa vez E o que a gente tá esperando? Vamos levar todos esses instrumentos Opa, pianinho Vamos em frente O que uma galinha com dor de cabeça falou pra outra Estou com um galo Parampam Obrigada, Irma Foi muito engraçado Agora com vocês, Dog e Pony Cadê eles? Estamos aqui Para o espaço, amiguinhos Dog e Pony Bem na hora A gente queria fazer uma entrada triunfal Bom, nós preparamos uma música pra vocês Não está perfeita Mas, enfim Quem é perfeito, né? Não fala nada Eu não ia falar nada Isso não é normal É Abre a tampa Ah, é Nós trouxemos as coisas de vocês O apito de guarda Dois monociclos Ô Pony Me dá uma mão aqui E por último Um carrinho de comida Façam pra ele Por favor Isso Tá pronto, Pony? Prontinho, Dog Se atrapalha mais com perfeição Derrama água que serviu com perfeição Os seus defeitos são perfeitos pra mim O Pony é perfeito assim Persegue o seu rabo com perfeição Fica entalado mais com perfeição Um sapo príncipe não é tão ruim Do peito Do peito Ninguém é perfeito Eu falei errado, não falei? Você disse perfeito Dog e Pony Dog e Pony Bom, meu amigão Nós somos músicos É E agora? Mais uma, mais uma, mais uma Não ouviu isso, Pony? Eles querem que a gente toque mais E nós queremos tocar mais Então... Vamos viver e aprender Todo novo dia Versão Brasileira Vox Mundo Vox Mundo